Música Vamos retomar então a nossa discussão, realizando a última mesa, mesa 3, conservadorismo e fascismo. Então eu queria chamar para compor a mesa o professor Thales Absaber, que é psicanalista da Unifesp, e obrigado Thales pela sua presença. Queria dizer que o Thales escreveu um livrinho no calor da hora, acho que em 2015, no primeiro semestre de 2015, O Ódio Político sobre a Dilma, eu li na época, e eu falei, bom, foi um dos inspiradores para pensar esse seminário e compor essa mesa. Então, sem mais, passo a palavra para o Thales. Antes de mais nada, para a gente ficar na nossa tradição, fora Temer. Fora Temer, não é? Queria agradecer ao Ronaldo, ao Álvaro, esse encontro que está sendo muito bom. A gente está todo mundo aproveitando, aprendendo, pensando. Daqui para frente, eu acho que a gente vai ter que fazer muito, muito esse tipo de trabalho, que é o nosso trabalho, o trabalho do nosso campo. Bem, eu vou fazer uma comunicação um pouco diferente das que a gente ouviu de manhã. Se articula, tem pontos em comum, a mesma realidade, mas também tem aspectos diferentes. Espero que vocês perdoem o aspecto culturalista, literário, ensaístico do trabalho. Eu sou psicanalista, psicanalista, e ainda por cima eu tenho uma influência pessoal, de afinidade letiva com o pensamento do Glauber Rocha sobre o Brasil. Então, as coisas saem por um outro tipo de caminho. E a psicanálise tem esse caráter ensaístico, hermenêutico, em geral. Se trata mais de especulação, que tenta definir sentidos. Então, vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Eu escrevi um trabalhinho que se chama Nova Direita, a Velha Formação. Então, tem sete páginas, eu vou ler até o fim, porque assim acho que vocês aproveitam mais. Então, é Nova Direita, Velha Formação. A grande crise política que abalou o Brasil durante todo o ano de 2015, que culminou com a abertura de um processo de impedimento da Presidente da República no Congresso, e que determinou a forte instabilidade, em ritmo de gincana destrutiva, no limite das instituições, dos primeiros meses do ano de 2016, tem na dinâmica psíquica real da construção da ideologia, em um momento radical, uma das suas principais matrizes e fonte. Construção da ideologia. É isso que eu vou trabalhar. Mas construção da ideologia como processo psíquico. Determinada por múltiplos fatores, desde uma crise internacional de redução dos fluxos econômicos globais, que envolve o Brasil, uma crise de legitimidade do sistema político e seu vínculo com o grande dinheiro nacional, o esgarçamento das práticas políticas do presidencialismo de coalizão com os 32 partidos existentes, o verdadeiro estado de corrupção da irresultante, acumulado em camadas sucessivas durante todo o período da democratização brasileira, um poder legislativo reinvestido em 2014 para mais fortes dinâmicas conservadoras, desconhecidas dos governos petistas, um fundo de exigências sociais reativadas desde 2013, tanto à esquerda quanto à direita, e a entrada em cena tardia de uma ambígua judicialização da política, com nível de intervenção no poder desconhecido no Brasil e imenso impacto sobre o sentido do que é o PT, também é possível sustentar que uma das principais características desta crise é o isolamento e o reforçamento de um sistema de ideias parciais, a ponto de se tornar inteiramente subjetivas, mas que cristalizou-se como núcleo simbólico, capaz de produzir força social e energia política, a agregação de um grupo ligado por essas ideias, própria, próprio do tempo. Dentre as muitas novidades negativas de todo o processo da crise da política e do sistema da política no Brasil, uma das mais impressionantes foi a ordem de poder mobilizada pelo excêntrico sistema de ideias, que, em grande medida, não tem correspondência com realidades históricas que possam ser checadas, mas que impôs a sua força ao todo, através de práticas políticas concretas, da real tomada do espaço público por novas massas apaixonadas à direita, que festejavam seu movimento como única face da democracia no Brasil. De fato, desde 1964, e não por acaso, não se via um forte movimento social à direita no Brasil. Estudar as camadas de ideias e o modo de mobilizar a energia política desse sistema é necessário para o entendimento do grau de desenvolvimento ou regressão, bem como o grau da técnica, como dizia Adorno, da vida política existente entre nós. A produção de força política e de paixão política, através do investimento de um sistema simbólico autônomo, algo abstrato, e operativo de práticas produtoras de poder, é um problema significativo do movimento da política na modernidade. Hegel já denunciava a abstração distante das mediações reais produtoras de política efetiva do idealismo romântico de um Rousseau e seu potencial regressivo, virtualmente apolítico. Marx recusava todo o sistema de ideias à esquerda que tentasse se isolar da natureza totalitária da economia política capitalista, do todo do capitalismo industrial em expansão universal de seu tempo. No entanto, comunistas por um lado e, principalmente, fascistas por outro, trabalharam com momentos abstratos e altamente subjetivos, elegendo valores de culto para operar e intervir na vida política, buscando transformar ideário em força, abstração em prática, sistema de linguagem em símbolos, em luta pelo poder, uma luta que constituiu o seu lugar real, o lugar real das ideias, na estrutura de forças envolvidas nos embates entre as classes sociais modernas. A insistência de nosso atual grupo social à direita em uma realidade política dos símbolos, a bandeira brasileira jamais será vermelha, aqui não é a Venezuela, o culto ao pato, o lula-pichuleco, não é casual. No clássico do cinema político Danton, de André Vaida, podemos observar a ação do herói burguês da Revolução Francesa para transformar a sua derrota e o seu assassinato pelo Estado jacobino que tentava se constituir no texto político investido, que deve ligar-se socialmente à força da classe e que deve chegar a derrotar aquele próprio Estado adversário. Empenhando sua condenação à morte como exemplo da verdade do inimigo, tirando daí a máxima contradição social das forças então predominantes, operando e convocando o poder através de um discurso extraordinário, Danton constitui a energia política do que deve animar os textos futuros e a ação da própria classe, levando à deslegitimação total do inimigo e, no tempo propício, vencendo-o. O movimento real é o da disputa concreta entre as classes. e sua estabilização em uma posição histórica. Mas a obra nos mostra como a produção da ideologia e seus misteriosos rituais de linguagem é a ação política forte e positiva, na qual aquela luta se representa e se atualiza. No filme, em sua forma, discurso e sacrifício, uma figura política muito antiga, nos limites do campo mais profundo do teológico político, são articulados para produzir as forças de ideias que levarão à vitória do herói burguês, morto, mas vivo, politicamente enquanto morto, incorporado inconscientemente como estrutura simbólica da própria realidade política burguesa que se tornara hegemônica, que se tornaria hegemônica. Trata-se de um grande e rigoroso exercício do entendimento das origens e da produção da energia política, que pode ser encarnada sobre um sistema de ideias e que sustenta os destinos possíveis e as balizas, os campos de possibilidade, dos embates e das soluções tensas da vida existente entre as classes. Mas, em nosso caso brasileiro recente, o modelo político pensado pelo cinema produtor de política é bem outro. Embora parte dos manifestantes, de fato, se imaginem como dantons hiperliberais, que estão em sua própria cruzada para liberar o capitalismo brasileiro dos criminosos jacobinos locais, os projetados marxistas imaginários pertistas, eles são, de fato, também uma verdadeira contrafação desta imagem. Nosso principal modelo ideológico de fundo, contra a consciência da fração moderna do movimento da nova direita, diz respeito à repetição do passado não elaborado do terror antissocial brasileiro, sempre preservado em nosso pacto histórico rigoroso de modernização conservadora acelerada. Eu quero chamar a atenção, então, para o elemento antissocial do conservadorismo brasileiro. É isso que eu vou focar. E que, evidentemente, não é dito às claras, mas era dito nas ruas. Um passado que resiste a passar, com suas cisões e compromissos sociais muito próprios, que ainda movem o desejo em plena pós-modernidade negativa, a do impasse do sistema da globalização financeira mundial, como grande fantasmagoria de parte importante de nossa classe média e pequena burguesia. Como sustentei anteriormente, o ataque sistemático e triunfalista, que tira energia da própria atrocidade deste campo social brasileiro ao compromisso moderno com os direitos humanos, por exemplo, é um índice aberto em praça pública da insistência no especial arcaísmo sociopolítico de tipo brasileiro. É inacreditável que no Brasil, em 2016, se faça política pesada, apoiadas contra os direitos humanos, liberais, burgueses, universais. É um caso particular do lugar do Brasil no mundo. E essas pessoas são inimigos declarados dos direitos humanos. Nosso modo de produzir energia para um sistema de ideias muito parcial tem o lastro das tradições autoritárias e da fantasia de restauração, mas própria de todo o fascismo, o urfascismo de Humberto Eco, recentemente recordado. E afirma ideário fixado, mesmo que ultrapassado, para intervir em uma vida social contemporânea que se tornou tensa e incompreensível em seus próprios termos. Em uma direção muito diferente do cinema moderno de Vagda, nosso modelo de produção de ideologia é o do cinema proto-fascista de O Nascimento de Uma Nação, de D. W. Griffith, marco conservador estabelecido na origem do cinema narrativo, onde a derrota política de grupos ainda socialmente dominantes libera a ação de força direta e a insistência fetichista no mundo simbólico que ficou para trás, mas não ficou, e que, precisamente por esta cisão, sempre operante, tal desejo se deforma em pensamento mágico e obsessivo de seita, daquilo que, mesmo no limite da guerra ou do banditismo, já não é mais possível de ser restaurado. é o passado imaginado de violências consentidas e de gozo mais antigo de um certo público político que evolui apenas em superfície, como a própria imagem contemporânea da mercadoria. O senhorio imaginário brasileiro que move, ainda mais uma vez, esse sistema de produção de ideias e sua energia política. E, como se sabe, essa é uma das argumentações de fundo do nosso próprio clássico moderno do cinema político, experimental e altamente informado, cujo significante mestre, não por acaso, esteve, mais uma vez, de volta nesse nosso tempo de irracionalidades políticas carregadas de energia social. O extraordinário mapa em profundidade histórica do Brasil, autoritário, arcaico, modernizante, que foi Terra em Transe, de Glauber Rocha. Quer dizer, no Terra em Transe, o que é importante é que o momento superficial da história, na verdade é uma fissura em que toda a estrutura histórica da origem do país está presente ali. Nesse sentido, neste modo de criar pensamento, a própria superação histórica reforça o investimento no ódio e no sistema parcial de ideias e valores, o passado, que assim não passa e assim persiste e insiste. Há muito de lógica psicanalítica neste modo de produzir uma espécie de pensamento que também é uma espécie de sintoma. Esta energia da ideologia retornante de um tempo perdido, mas que está fixada no plano das subjetividades e seu grupo social fundado em ilusões partilhadas, nada tem a ver com a luta por novos paradigmas políticos e um novo tipo de senhorio moderno, de um danton tropical, por exemplo, e de sua classe industriosa em ascensão. É o que nós falávamos, que os tucanos têm que surfar na onda regressiva. Os verdadeiros liberais não é quem está movendo o processo. Ela tem a ver com a restauração do mito perdido de um tempo melhor, em que o sofrimento social pessoal era bem compensado por ligações sociais mágicas e protetoras, no registro das pulsões básicas de garantia da vida, no caso brasileiro, o da agregação ao senhorio originário, de concentração total de poder, fundada sob o trabalho escravo daquele que viria a ser um dia o povo brasileiro, mas que, de fato, era originalmente a escravaria. Daí, no limite da gama ideológica do movimento conservador de hoje, ainda se pode ouvir, com a máxima disfaçatez e a maior mentira sobre todo o processo histórico brasileiro, pedidos clamorosos e patéticos de intervenção militar restauradora no Brasil. Cerca de 30% das vozes da rua era essa demência. Essa demência. É uma intervenção pacificadora da crise, que não desaguaria numa ditadura, porque também em 1964, também não foi uma ditadura. Então, essas pessoas estavam de volta. Uma posição que, aliás, produziu grande força para o movimento geral, que os liberais brasileiros, dispostos a tudo para derrubar o governo eleito, usam, mas negam, porque negam a si próprios, enquanto agiram em um passado recente exatamente nesses termos, em 1964, e, por isso, ainda os recebem. Na América Latina, existe esse pacto de autoritarismo e liberalismo. As ditaduras são liberais. É uma tradição latino-americana. A continuidade, em um momento de descontinuidade, entre a força extremada da repetição, da paixão política dos atuais proto-fascistas brasileiros, e o anticomunismo farcesco. Isso é muito importante. Foi encenado um anticomunismo farcesco. Isso é bastante retorno daquilo que não foi compreendido, elaborado. O anticomunismo farcesco, eu chamo de anticomunismo do nada, que forja uma Venezuela chavista projetada no Brasil lulista, dos atuais liberais do nada, ou do alheio, como dizia Machado de Assis. Mais uma vez, à luz de nossa hipermodernidade, deságua satisfeita nas trevas dos modos sociais bárbaros, próprios de nossa origem incivil, e assim se produz boa parte da economia política de ornitorrinco da nação. Na crise brasileira de muitas dimensões, se revelou com clareza aspectos internos da formação do discurso à direita, que tem movimentos bastante precisos para a sua própria fixação. Marcado pelo horizonte de repetição mais profundo do Brasil, meio arcaico, meio disposto a qualquer modernização que repõe a ordens de poder desejadas, os textos bárbaros sobre o presente brasileiro que fizeram história estavam modulados por cuidadosas determinações de fantasias ideológicas, que garantiam seus limites e sua integridade frente à própria falsificação, bem como agenciavam socialmente o seu próprio gozo. Pelo menos três movimentos de recusa e agregação de um conjunto selecionado, especial de significantes, constituiu o desenho da ideologia grosseira, mais ativa, que também foi ativada na força libidinal odiosa desses próprios mecanismos. Em primeiro lugar, o discurso ideológico do tempo produziu uma imensa clivagem simbólica de zonas históricas inteiras, que não podiam ser consideradas pensadas e que, pelo desejo político simples, enunciado como um gesto de força, deveriam desaparecer da própria história. Era a força de um brutal e interessado recalcamento, de fato, mais do que um recalcamento, uma ativa recusa de níveis importantes de realidade. Eu vou pular aqui o parágrafo para não demorar muito aqui, mas aqui eu enunciava as várias dimensões de conquistas sociais do governo Lula, que são realmente espetaculares em relação à tradição brasileira, e que esse campo que estou falando diz que nada nunca existiu. Quer que eu leia? Quer que eu leia? Então eu leio. Já que estamos aqui, recordar é viver, porque é exatamente isso, isso é o que tem que ser impedido de ser lembrado ou dito. Os fatos simples e bem comprovados de, ao longo do governo Lula, o Brasil ter praticamente dobrado o PIB em relação aos oito anos anteriores dos governos FHC e da elite financeira brasileira, incluindo na série a quebra geral do ano de 2009, em que o PIB do mundo reduziu-se em 0,6% o PIB mundial e o do Brasil 0,3%, de que em cinco dos oito anos do primeiro presidente petista o Brasil cresceu acima do PIB mundial, que a dívida líquida do setor público caiu de 60% do PIB para 34%, que a taxa de desemprego caiu de 12,2% para 5,4%, que a relação entre a dívida externa e as reservas do país caiu entre os dois governos de 575% para 80%, que o salário mínimo em dólares passou de 86% para 305%, que o Brasil passou da posição de 13ª economia para a 7ª, que a inflação anual média de FHC foi de 9,1% e de que, somado ao período Lula e Dilma, ela foi de 5,8%, que a taxa de pobreza no fim do governo FHC era de 34% e ao fim do governo Lula, 15%, e a extrema pobreza 15% em FHC e 5% em Lula, que, segundo o IPEA, o risco Brasil caiu de 14.446 pontos para 220%, que no governo Lula e Dilma foram realizadas 1.273 operações da Polícia Federal com 15 mil presos contra 48 dos anos tucanos, que Lula abriu 18 universidades federais contra nenhuma do sociólogo tucano, que, ao contrário, pretendia privatizá-las, entre tantos outros dados possíveis e semelhantes. Todos esses fatos de um efetivo desenvolvimento nacional alcançado no período Lula-petista precisaram ser esquecidos e negados, de modo brutal, recusados de modo furioso, como se eles nunca tivessem ocorrido, embora tenha sido, de fato, este próprio desenvolvimento que lastreou o apoio popular às quatro eleições petistas consecutivas. Enfim, era preciso recusar, por princípio, o fato de que Lula dinamizou fortemente, em todos os parâmetros imagináveis, a própria vida econômica do mercado interno brasileiro, ou seja, o capitalismo local, que passou a produzir e a integrar socialmente, via expansão geral, universal, da forma mercadoria. Para o desespero dos fetichistas de um tradicional capitalismo de exclusão no Brasil, Lula foi o mais capitalista dos presidentes e políticos brasileiros, ao governar por um capitalismo de inclusão de um mercado de massas, democratizante ao seu modo. Mas, no trabalho da ideologia, todas essas realizações históricas nunca existiram, e elas foram esvaziadas a ponto de desaparecerem dos mapas públicos de alguma consciência. Em seu lugar, como se sabe, apenas alguns objetos negativos passaram a ocupar o espaço público político inteiramente deformado para pesar sobre o segundo governo de Dilma Rousseff e paralisá-lo, destruindo-o. Daí a escolha totalizante dos significantes estrategicamente apontados contra o governo como arma, da crise econômica maior da história, da corrupção terminal e exclusiva petista, do projeto de poder ilícito. Excluindo-se sistematicamente dessas noções, a responsabilidade ativa muito forte das ações da própria oposição na crise econômica brasileira, que, para destruir um governo, destruiu um país, o sistema político universalmente corrupto no Brasil e o projeto de poder sistêmico de outros partidos nacionais, o que é simplesmente da natureza da política, como o atual quarto de século dos governos tucanos em São Paulo e o controle infinito do processo democrático brasileiro degradado pelo PMDB. Além da corrupção endêmica, envolvendo esses próprios partidos, precisamente idêntica à petista. Assim, em um primeiro passo do trabalho da ideologia, a história é desistoricizada, distorcida radicalmente, e no mesmo movimento, uma vez que ainda não é possível eliminar a própria existência do adversário político, ela é transformada em forte narrativa, altamente parcial e, por isso mesmo, subjetiva, fetichizada nos termos do puro interesse, expressão imantada da paixão de um desejo no mundo. No mesmo movimento, o adversário, no plano das mediações políticas, é transformado em inimigo, é remetido à ação direta dos discursos das massas, total e imediato. Um mundo inteiro de efetivos sentidos históricos, vividos, é recusado na raiz, e outro, selecionado à força, parcial e estratégico, com mínimo contato com a realidade, no caso, a operação judicial Lava Jato, que acabou por se revelar comprometida, é ativado. Este processo de recusas radicais libera energia para o investimento maciço no significante parcial, a força da ideologia, a energia política da narrativa escolhida, que funciona como o fragmento de realidade hiperinvestido, que tradicionalmente busca a cura do delirante, mas, como dizia Freud, é de fato o signo mesmo da sua ruína. São recusas de uma grande massa de valores históricos e fixação em poucos e exclusivos objetos que produzem um movimento encantado da paixão política das novas direitas, sempre isentas, evidentemente, da própria autocrítica, violência ilegítima ou responsabilidade. Por fim, em um terceiro movimento... Estou acabando, viu? Esse e esse. Em um terceiro movimento... Esta força da recusa da história e sua composição parcial e apaixonada vai se ligar a fragmentos míticos e de ordem de poder de outros tempos, desejados como restauração de ordem originária sobre a imensa ruína do presente, na tentativa de completar o sistema do delírio com objetos remetidos à origem, em um movimento que está definitivamente marcado por ela. Surge uma série de deslocamentos significantes e espantosos para qualquer razão que busque o entendimento das condições do presente, no caso, rumo ao imaginário bélico e sádico da Guerra Fria dos anos 1950. E, assim, da Venezuela chavista imaginada do presente, que nada tem a ver com o caso, chega-se facilmente à Cuba imaginária dos anos 1960, o paraíso imaginário dos anticomunistas, ao marxismo estalinista russo, a suposta invasão do Brasil pela China, ao marxismo cultural granchiano, ao caos social provocado pela esquerda e à iminente revolução comunista, que está sendo preparada pelo PT. Tudo isso foi dito e redito milhões de vezes nas redes sociais da internet. Eu estou fazendo um documentário sobre isso. Isso é verdade. Foi realmente... Realmente. Tudo isso foi dito e redito milhões de vezes nas redes sociais da internet, que, mais do que a grande imprensa burguesa, permitiu a afirmação e a organização deste modo de pensar no Brasil. No limite, trata-se de uma política de forte exclusão democrática do adversário político. Uma vez que, de saída, ele nada realizou, ele destruiu o país, e ele, de fato, é o velho comunismo de sempre, que justifica sempre e de saída o princípio de força e de arbítrio do velho anticomunismo de sempre, carta branca para a reativação da tradição autoritária e antissocial brasileira. Esse tipo de lógica simbólica esteve exatamente na origem de duas ditaduras no duro século XX brasileiro, que mantiveram o país congelado sobre um estado de terror durante um terço do século, parte das mazelas do atraso brasileiro. Em seu estudo da emergência ideológica e simbólica do fascismo alemão, o nazismo, Wilhelm Reich lembrou a concepção de civilização de fundo de Hitler, uma leitura degradada de Nietzsche, comentando o Mein Kampf, lendo o Mein Kampf, a de que existe um povo ativo, produtor positivo de civilização, e de que este povo luta e deve dominar um outro povo, passivo e negativo, destrutor absoluto da civilização. E de que é exatamente esta violência de fundo que torna o povo ativo superior. Qualquer semelhança com o fundo fantasiado da nova ideologia antipetista brasileira e sua negatividade absoluta projetada no outro político não é coincidência indeterminada. No clássico do cinema político brasileiro, Cabra Marcado para Morrer, ficamos sabendo que os jornais de Recife noticiaram a intervenção repressiva do golpe de 1964, nas filmagens feitas por Eduardo Coutinho e seus companheiros de Centro Popular de Cultura na região da Galiléia, de uma história da vida camponesa local em busca de direitos civis, como o desbaratamento de um foco de guerrilha comunista dirigida por cubanos que se preparava para cometer uma série de assassinatos na região. Esta é precisamente a velha política simbólica brasileira que se reativou na tal ideologia apaixonada e de massas na rua da nova direita antipetista. A mentira e a farsa são, neste modo de fazer política, em busca de força discricionária, a chave real da própria força. E, no entanto, como é próprio da posição psíquica perversa, os mentirosos que gozam com esse sistema de cisões e projeções e a criação de seus objetos políticos para o sadismo e a autoproteção imaginária certamente sabem que mentem e não sabem que mentem em um mesmo movimento do próprio sujeito. No final, eles serão, como sabemos bem no Brasil, honrados quando torturam, honestos quando mentem, virtuosos quando roubam e civilizados quando exterminam. E algo da crise mais profunda da esquerda no poder do Brasil também está dado no fato dela ter se aproximado, em algum ponto, desta equação eminentemente brasileira. No caso brasileiro, é sempre preciso lembrar, a força atratora de um passado antidemocrático, autoritário e delirante, na defesa dos próprios interesses parciais, tem origem em nossa longa história, de mais de 400 anos, de recusas radicais do direito à cidadania da própria classe trabalhadora brasileira, fruto de nossa formação original, ibérica, atrasada, católica e escravista. A própria nação brasileira teve longa origem exatamente nesta forma. A pessoa que estimou isso É isso. A pessoa que estimou isso, realizava o mesmoopimicação de bird Hassolha,